Fala galera do meu canal, bem-vindos a mais um vídeo aqui de falando um pouco de LOL Hoje eu vou falar sobre a Thalia Thalia que é um personagem que usa tanto na jungle, mas muito mais conhecida como uma personagem que usa na rota do meio do jogo Vou falar sobre ela aqui, tá? Mas antes de mais nada eu vou pedir pra você encarecidamente deixar o seu like e comentar aqui o que você acha dessa campeã, das suas opiniões aqui Eu sei que muitas pessoas já sabem como essa campeã funciona, mas deixa aí o campo dos comentários pra vocês estarem comentando sobre isso também junto comigo, beleza? Já se inscreveu no canal que é de graça e isso ajuda demais, tá? A campeã, ela utiliza elementos de pedra, então tudo remete a isso, tá? E a sua composição é de uma magia, você usar os elementos dela com distância Ou seja, ela tem habilidade que você vai jogar muito com um grupo Então isso é muito positivo E ela também influencia no terreno E o terreno influencia para que suas habilidades sejam ainda mais fortes, ok? E eu vou explicar isso aqui pra vocês, tá? Primeiro momento Ela usa as habilidades aqui, principalmente o Q dela De uma forma bem interessante Como que funciona o Q dela? O Q dela tem duas formas, tá? A primeira forma, ela joga em movimento Você pode se movimentar enquanto utiliza a habilidade Várias pedras em linha reta à direção que você mandou a habilidade, tá? E quando você utiliza a habilidade, ela deixa esse espaço em volta da habilidade Ou seja, em volta, em torno de você, tá? Uma marca no chão Essa marca no chão, né? Que você pode utilizar novamente quando você estiver em cima desse local Quando você está em cima do local, a habilidade muda Em vez de ser várias pedras, ela se torna uma grande pedra só Morri Ela se torna uma grande pedra, causando um dano muito mais massivo do que um dano mitigado De várias pedras sendo arremessadas juntas Essas pedras são um total 5 E essa habilidade se chama Voleio Entrelaçado Que cada uma causa 61 de dano mágico ao inimigo, baseado no seu dano mágico Em 50% do seu poder de habilidade como dano mágico Em uma área ao redor do primeiro inimigo atingido Ou seja, do primeiro inimigo atingido até o último Até o último ele vai tomar 61, 61, 61, 61 E assim consecutivamente, beleza? Opa Beleza? Acertos subsequentes no mesmo alvo inimigo causam dano reduzido Ou seja, o dano é menor do que você daria originalmente, beleza? Isso precisa ser enfatizado Porque a importância de você utilizar Utilizar o quê? Com ele na conjuração em terrenos já manipulados Ele faz o quê? Os terrenos manipulados custam 20% 20 de mana e tem 50% de tempo de recarga reduzido, tá? Ou seja, um custo de mana um pouco menor Quando você está dentro do terreno Ok Ou seja, se você priorizar Utilizar a habilidade aqui Você já consegue utilizar Utilizar ela aqui, ó Se você estiver dentro na marca Você vai ter um tempo de recarga menor Aqui, ó Olha o tempo de recarga Foi 3, né? Viram? Agora foi 6 Por quê? O tempo de recarga atual que eu tenho da habilidade É o quê? São 6 segundos Se eu uso dentro da marca da área, né? Que eu usei a última vez a habilidade Ela vai dar 3 segundos 3 segundos, viram? E assim que funciona Então O local da área que você estiver É muito interessante Porque você pode utilizar A sua habilidade fortalecida, né? Porque o dano dela vai ser muito maior do que você daria Se você estivesse fora da área E ela tem um tempo de recarga muito alto E ainda causa lentidão no inimigo Aqui, ó Quando você está no terreno manipulado E remessa um super pedregulho Pedregulho no inimigo Causa lentidão por 1.5 segundos E ainda dá dano mágico superior Que é o dano da habilidade Que está dentro do Dentro da Do terreno Mais 95% Do seu Percentual De poder mágico Ou seja Vamos botar um exemplo aqui, ó Vou zerar Zerar não Vou botar o custo de mana aqui Vou botar um gold adicional aqui Vamos tirar tudo isso aqui, ó Beleza Vou botar os itens, tá? Pra gente ter uma Uma noção Não vou botar mana Porque a gente não vai precisar nisso Vamos focar em poder bruto Tá? Vou botar em Focar em poder bruto, né? No caso Cadê? Aqui Tirar essa gota aqui Focar em poder bruto Ela está com 730 770 770 737, tá? Vamos lá Vamos pegar o exemplo Vambora Ok? Aqui, ó Vamos botar uma barra de inimigo aqui, ó Beleza Ele está aqui, tá? Vamos dar um ataque nele Só com o quê? Pra vocês terem noção, ó 1, 2 Olha lá Os outros subsequentes ataques Foram menores Consideravelmente, tá? Agora Olha o pedregulho Ele dá Muito mais dano Do que ele deu anteriormente E o tempo de recarga dele é menor, ó Eu estou usando só a mana infinita, tá, gente? Pum Já posso utilizar de novo, ó Em poucos segundos Se eu tiver mais level Calma aí Deixa eu tiver mais level aqui, ó Esse tempo de recarga aqui ainda é menor, ó E automaticamente já consigo utilizar de novo, ó Ok? Beleza? Vamos falar sobre a passiva Deslizar em pedras Receba 40% de velocidade Que cresce conforme o level de 10% até 40% De movimento Enquanto estiver fora de combate Uma condição Está... Está... Que... Caso tenha estado Ou seja, você tem que estar fora de combate E que tem que estar perto de uma parede Qual é a parede? Qual que é a parede aqui, ó Ó, tá vendo? A velocidade de movimento dela fica Fica Você pode andar um mapa todo com essas pedras aqui Porque você precisa de estar um tempo fora Para a habilidade parar de funcionar, ó Parou, tá? Ela tem um tempo Para você parar Olha lá Se você estiver perto da parede Nos últimos 3 segundos Ou seja Estou aqui A parede aqui, né? 1 2 3 Já estou em outra 1 2 3 Já estou em outra Olha a minha velocidade de movimento aqui, ó 493, ó Eu vou andar normal 375, tá? Então Se você sai da base Eu acho... Eu acho melhor Vocês priorizarem os cantos, tá? Ou principalmente As torres, tá? Para poder Sempre escorar E você ter essa velocidade de movimento Para você chegar no... Em qualquer objetivo, melhor, né? Muito mais rápido Do que você chegaria antes Ok? Ok, viu? Olha como eu cheguei rápido aqui Ok? Muito mais rápido Do que eu chegaria Se estivesse andando Beleza? A diferença É monstra, tá? Eu ganho basicamente 40% da velocidade de movimento Que eu tenho atual Então é importante Que isso comba justamente Com a sua velocidade de movimento É porcentagem Ou... No entanto No caso, né? É 375 40% de 375 Que eu tenho atualmente Então não é só O adicional É a porcentagem Da velocidade de movimento Tá? Que vai de 10 a 40 Conforme o level Mas ainda assim Por ser porcentagem E não adicional O que você adiciona De velocidade de movimento É muito roubado Então... Utilize dessa mecânica Aqui, tá? Vamos ver aqui A habilidade W A habilidade W Ela é muito importante Porque ela é um core Do como dela Do que você vai ser muito bom Para você fazer Engages no inimigo Engages, entre aspas, né? Você vai utilizar a habilidade Contra o inimigo De forma muito eficaz Ainda mais Para você fazer É pick-off Pick-off Jogar o time Jogar com o time Isso aqui é bem interessante, tá? E ela comba bastante Com outra habilidade Que eu vou falar aqui Em sequência para vocês, tá? Vamos lá Empurrão sísmico Tá ali agita a terra Arremessando inimigos Dentro de uma área Na direção escolhida Ou seja Eu apertei o W Estou com o W pressionado Se eu soltá-lo Ele vai mover Para a direção A qual eu deixei O mouse colocado Ou seja Se tá aqui E eu deixei para cá Não soltei aqui, ó Meu W tá aqui Meu mouse tá se mexendo agora, ó Meu mouse tá se mexendo Então tem duas conclusões Você aperta o W primeiro E escolhe a direção Se você clicar com o botão direito Você cancela a habilidade Você precisa Com o direcional do mouse Escolher a direção Para a qual você quer jogar Ou seja Gente Não é para você clicar E clicar com o botão É para você Apertar o W Deixa eu zerar aqui O tempo da habilidade Apertar com o W E soltar Apertar com o W E soltar a habilidade Ok Ou seja Apertou a habilidade Pressiona ela Quando você tiver com o alvo Para a direção que você quer Você solta Ó Calma aí Perdão, perdão Quando você utilizar o W Solta Quando você estiver Utilizando o W Colocou a direção Solta Você só precisa botar a direção Você não precisa clicar Para a direção Ou seja Se eu usar o W Eu posso clicar Elexon Não clica Porque você vai cancelar a habilidade A não ser que você clique Com o botão esquerdo Do mouse Aí sim Ok Vai funcionar Ok Mas eu não recomendo Eu recomendo vocês Utilizarem Só a direcional Porque você Clicando várias vezes Com o mouse Pode atrapalhar Vamos lá Vamos falar Agora sobre Habilidade E E ela é uma das mais importantes Se não a mais importante Terra desfiada Talia espada Pedras soltas Em uma área Causando dano mágico Baseado no poder Habilidade Mais 60% Da De poder de habilidade Como dano mágico E 20% De lentidão Os inimigos Atingidos Ou seja Quem for atingido Vai tomar o dano E vai tomar também A lentidão As pedras detonam Quando inimigos avançam Ou são arremessados No meio delas Tá Duas condições Atordoando Pelo restante da duração Do movimento Mais 0.75 E causando mais dano mágico Ou seja Se você utilizou A habilidade E locou o inimigo Para a direção Da habilidade Você causa Dano Adicional Ok Estou fazendo errado aqui Mas vamos acertar aqui Agora Causou Lentidão nele aqui Vocês podem ver O efeito status Delis aqui Ok Estou fazendo errado Então Isso aqui tem que ter Eu estou apertando direto Não façam isso Usabilidade Pressiona o W Já joga para a direção Ou vocês podem fazer Ao contrário Que é mais recomendado Fiz errado de novo Caraca Estou fazendo errado É W Na movimentação Que o W Puxar o inimigo Para a direção Do E Ou para a direção Que você vai jogar O E Já joga o E Porque na hora Que ele vai tomar O dano Ele vai fazer Duas coisas Ele vai fazer As duas condições Que dão danabilidade O inimigo Que tocar Vai tomar Leitidão E o primeiro dano E o inimigo Que for arremessado No meio delas Vai tomar O atordoamento E mais dano ainda Ou seja Se você for pegar O total Que a gente tem aqui Que é o dano máximo Que a gente Na matemática Aqui já diz Ela vai tomar 815 dano Baseado em 75% A duração do atordoamento Não pode ultrapassar 2 segundos Cada inimigo Só pode ser atordoado Uma vez Por conjuração Monstros Sempre são atordoados Pela duração máxima Dano máximo De detonação É esse É o máximo Que você pode ter A habilidade Causa Mais dano Muito mais dano A dano A monstros Da selva Mas mesmo assim Se você for pensar Numa escala De mais inimigos Principalmente Que você tiver Numa team fight Procure Quando Um jungle Ou um sup Que é o que Geralmente fazem isso Ou o próprio Top Vão locar o inimigo Numa team fight Pra você utilizar Essa habilidade Por exemplo O inimigo vai E joga É jogado pra cima Por alguma habilidade Do seu sup Ou do seu top Ou de você mesmo Fazer Então utilize bem Ok Ó Já utiliza Você não precisa utilizar Pra você não Você pode utilizar Pra Outras direções Também Não tem problema Tá Ok Isso aqui é muito importante Vocês entenderem Outra coisa legal Da Thalia É a sua ult Que a sua ult Ela não tem uma função É De dano Mas ela tem uma função Tática no jogo Por assim dizer Né As vezes você tá Numa situação Que você tá bem aqui Você tá numa situação Aqui E você tem a ult A ult Ela tem duas funções Conjuração E reconjuração A conjuração Você vai fazer Uma parede Enorme Como vocês podem Tá vendo Eu acho que o mapa Tá sendo atrapalhado Pela minha câmera Tá Vamos lá Como vocês podem Tá vendo No mini mapa Agora sim Vocês vão conseguir Ver bem Que a habilidade Ela tem um alcance Gigantesco Né E ela funciona Da seguinte forma Como diz o nome dela Muro de Tecelan É a ultimate Que cria uma enorme Parede de pedra Por 4 segundos Quando você Se reconjurar Imediatamente Ou seja Tem que ser imediato Thalia também Percorre a parede Conforme ela é criada Ou seja Se você usou a habilidade E você quer surfar Sobre ela Você não consegue surfar Tá Por quê Vamos lá Por quê É o seguinte Quando você Utiliza a parede Ela é criada Se você não surfa Na parede Você não consegue Seguir a trajetória Ok Você não consegue Seguir a trajetória Porque quando você Joga a parede Você pula nela E você vai seguindo A trajetória dela Ok Vai seguindo A trajetória dela Até ela chegar No seu final Que é a parede Correto Ok A Thalia Não pode conjurar Não pode ser Conjurada A habilidade Não pode ser Conjurada Se Thalia Estiver Sofrido Dano de campeões Ou estruturas Nos últimos Três segundos Ou seja Eu não posso Reconjurar Enquanto sofrer Dano aqui Tá Beleza Eu não posso Conjurar a habilidade Se eu sofrer Dano do inimigo Ok A habilidade não pode ser Conjurada Se eu fizer isso Tá bom Se mover Ou sofrer Imobilização Se eu tomar Um dano Do inimigo De qualquer inimigo Eu sou Interrompido Ou seja A minha trajetória Que eu teria Me movendo Até o local Ela é interrompida Ok Então Você tem que usar Um local Que seja seguro E que você seja Eficiente Para conseguir utilizar Opa A minha ult ultrapassa As linhas Eu posso pegar Esse inimigo aqui Qual a ideia é legal Você vai junto E joga junto Com o aliado Além de fechar A parede Aqui Por exemplo Você tá no mid Correto Você tá no mid Correto Você tá indo Para agancar Você vem Sobe Coloca a direção No inimigo Já olha no mapa Que você vai ter a direção Já reconjura Já vai até Já joga ele na parede Para ele ficar ruim Nas pernas Para atormar O atordoamento E você elimina O campeão inimigo E isso pode ser feito De qualquer lugar Que tiver O limite máximo Para você poder fazer isso Já trava o inimigo Para jogar para longe E você também pode utilizar Às vezes Para poder se defender Às vezes você tá aqui O inimigo tá avançando Fortemente Contra a sua equipe Por exemplo Aqui Vou dar um exemplo Para vocês E ela tá avançando Demais Você pode utilizar A parede Não para você Seguir a parede Mas para você Fechar os seus inimigos Ou fechar o inimigo Para um local E vocês conseguirem Atacá-los Tá Beleza Perfeito E é assim que ela funciona Ela funciona muito bem Com o build de Leandre Porque ela causa Esse dano mitigado No inimigo Muito forte É uma build Perfeita para ela Você utilizar Um equipamento Que você vai Literalmente Ficar Dando Estourado Como Esse item aqui Que eu sou muito Hater Do companheiro De Luden Ele não é tão Eficiente Porque você Precisa estar Dando disparo Toda hora O disparo Tem 12 segundos E o tempo de recarga Dele não diminui Isso é bem ruim Bem ruim A não ser que você Tenha uma bota Mas ela só vai Diminuir as suas habilidades Ok Então não é Tão proveitoso Assim Eu prefiro Muito mais Um dano Que é mitigado Com o Leandre Ou com o próprio Cajado Que é um dano Que vai ajudar Com que o Leandre Seja mais efetivo Com a penetração Mágica no inimigo Vai ser muito mais Eficiente do que Você fazer o Luden Tá bom Então não recomendo Você fazer um Um cajado É legal É bom É um negócio De crescimento Bom pra ela E fica perfeito Malemolência Malevolência Não é muito bom Porque isso aqui Vai se basear muito No que o seu dano Da sua ultimate Vai fazer E o seu ultimate Não tá dando dano Não vai dar dano Na verdade né Então até um ápice Da tempestade Até um pouquinho melhor Do que você Faria Do que o Malevolência Ou Luden Esse item Cliptoflora É perfeito pra ela Também Porque ela vai Chegar no inimigo Com a ult E vai utilizar A habilidade Matando o inimigo E curando Seus aliados Que estiverem perto Não é ruim De uma maneira geral Tá São alguns itens Que vocês podem Utilizar Na atalia de vocês Tá bom Espero que vocês Tenham gostado Curtido demais Esse vídeo Se eu fiquei muito longo Se eu falei Muita besteira Se eu fui muito extenso Ou falei muito Enrolado Ou coisas que vocês Não entenderam aqui Tiveram que voltar E ainda não entenderam Deixa no campo Dos comentários Que eu vou estar Comentando com vocês Cheirando suas dúvidas Deixa o like Se inscreve no canal Todo dia Vídeo e lives Aqui no canal Do Youtube Tamo junto sempre Um forte abraço Valeu Fui